Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo onde eu irei mostrar para vocês as principais diferenças ou coincidências entre esses smartwatches aqui, valeu? Aqui nós temos o smartwatch F8, aqui nós temos o T88, aqui nós temos o Hero Band 4 ou o B57 ou o T70, esse aqui tem vários nomes, esse aqui é o TF8 e esse é o Humidig Watch 2, são smartwatches, todos aqui possuem a mesma tela, é aquela tela de 1.3 polegadas com proporção de 240 por 240 pixels, alguns tem aquele vidro de 2.5D curvado, porém é a mesma tela, só vai mudar aqui mesmo a qualidade de cor, em alguns smartwatches a cor vai ser um pouco mais encarnada, ele vai ter mais brilho, mais contraste, porém em relação a tela, bateria, que alguns deles aqui possuem bateria de 200 mAh, outros 120, outros 150, 170, porém vão ter a mesma autonomia, todos eles aqui com todas as funções ativadas para levantar o pulso para poder vocês ativarem a tela, o smartwatch ativar a tela aliás, com os aplicativos mandando notificações o tempo todo para eles, e também vocês monitorando ali batimentos cardíacos, pressão arterial, oxigenação sanguínea e tudo mais, todos eles aqui vão levar uma semana carregado, possuem uma excelente autonomia e bateria, e se vocês forem utilizar ele com o bluetooth desligado, e desconectado do seu smartphone, com aquele uso mais moderado, eles podem chegar a ter 10 dias de uso ou mais, então são smartwatches muito interessantes, com uma excelente autonomia de bateria, valeu? Vamos começar aqui pelo smartwatch F8, olha lá como é que ele é, é o smartwatch mais voltado para esporte, smartwatch esportivo bem bonito, olha lá a tela dele, ele te dá a opção de vocês colocarem uma foto, qualquer tipo de foto que vocês colocarem aqui na frente ele vai aceitar, tá vendo? Bem bonito, aqui é a tela principal dele, segurando aqui um pouquinho, ele vai mostrar as outras watch faces, ele tem essa aqui, segura mais uma vez, vamos trocar, tem uma, duas, três, essa aqui é a padrão, que vocês já conhecem, né? Lembrando que eu já fiz vídeo completo aqui deles, tá bom? De unboxing e review completo, mostrando todas as especificações deles bem detalhadamente, vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo para vocês assistirem, tá bom? Caso vocês não tenham assistido ainda, porque está muito bom mesmo. Aqui voltando ao menu do F8, ele tem um menu bem completo, onde tem aqui batimentos cardíacos, pressão arterial, todos eles têm o mesmo menu e as mesmas subcategorias, alguns vão ter aquele aplicativo de controle de multimídia e clima, e outros não, o restante é a mesma coisa para todos, só vai mudar mesmo aí o ícone dos menus e nada mais, porque a proposta vai ser a mesma, tá vendo? É um smartwatch bem interessante, gostei muito desse smartwatch, um smartwatch mais robusto, mais pesado e que passa aí a sensação de um produto mais premium, um produto mais bem acabado, com uma qualidade bem melhor, tá vendo como é que ele fica no pulso? Bem interessante mesmo. A telinha ali, como eu já falei, todos possuem a mesma tela, olha o tamanho da borda das telas desse smartwatch, hehehe, bem grande, né? Vamos agora para o smartwatch T88, é um smartwatch na cor rosa, porém, vocês podem estar trocando a pulseira dele tranquilamente por vários outros modelos que tem no mercado, basta tirar aqui, ah, esqueci de mostrar a parte de baixo aqui do T8, do F8 aliás, olha lá, é a mesma coisa também, aqui nós temos seus sensores ópticos, aqui também os pininhos para fazer o recarregamento deles, ambos aí levam mais ou menos de uma hora e meia a duas horas para recarregar, todos eles é a mesma coisa, como eu já falei, são smartwatches que têm vários itens em comum, todos eles aqui têm a carcaça produzida em aço inoxidável com esse jateamento aqui de cor, esse aqui é rosa, ali o F8 é prata, o daqui tem esse botãozinho, eu particularmente gosto mais de smartwatch com esse botão, para vocês estarem clicando para ativar ou desativar a tela, essa aqui é a primeira watch face dele, clicando aqui ela vai trocar, tem essa, mais essa aqui do X, essa outra aqui, essa e mais essa, tá vendo? Bem interessante, vamos colocar essa aqui do X, copiando aí os smartwatches da Apple, né? Os Apple Watches, pincelando de cima para baixo, que nós vamos ter aqui monitoramento de batimentos cardíacos, passos dados, pressão arterial, oxigenação sanguínea, tá vendo? Mensagem, dormir, procurar o smartphone caso perca aí pela casa, relógio, cronômetro, clima, aquele aplicativo para vocês tirarem foto remotamente, aquela opção, o player de música para vocês estarem controlando, muita gente gosta disso aqui, esse aqui tem o controlador de música, ali o F8 também tem, aqui para mudar as watch faces também, tá vendo? Tem duas opções de estar mudando, vamos trocar aqui, colocar essa, e aqui nós temos brilho, esportes, corrida, caminhada, escalada, ciclismo, só temos essas quatro modalidades de esporte, aqui nós temos as suas configurações e desligar, bem interessante esse smartwatch, a autonomia da bateria dele é a mesma coisa, uma semana de uso com todas as opções ligadas, e com um uso moderado, desconectado do smartphone, pode ficar até 15 dias, é um smartwatch com uma excelente autonomia de bateria, gostei muito desses dois primeiros smartwatches aqui. O terceiro é o P70, como já falei para vocês, isso aqui tem vários nomes, P70, Hero Band 4, B57, mas se trata do mesmo smartwatch, esse aqui eu escolhi nessa cor azul, é um azul bebê, um pouco mais infantil, porém é uma cor bem bonita, bem agradável, o acabamento dele é bem bonito também, bem parecido com os outros dois anteriores que eu já mostrei, na parte de trás também a mesma coisa, os sensores ópticos, o pininho para fazer o carregamento, a pulseira vocês podem estar trocando também, colocando aí a cor que vocês quiserem, a diferença dos outros dois é que esse aqui só funciona através desse botãozinho, tá vendo? Ele não é full touch, só funciona através desse botão, eu não gosto muito porque tem hora que me atrapalha e fica passando aqui os menus. Clicando aqui, segurando um pouco, ele vai mostrar as demais watch faces, tem essa aqui, bem bonita, tem cores aqui bem saturadas, um contraste legal, tá vendo? O branco dele é um branco ali mais aceso, vermelho, azul, olha lá, show de bola, comparando aqui com esse, deixa eu colocar aqui de junto para vocês verem, são cores bem vivas, tá vendo? É praticamente a mesma coisa, só vai mudar mesmo a ordem de menu, dos menus e os desenhos. Esse aqui fica arrumado aqui por categorias, o daqui também, para vocês entrarem nos menus desse daqui, basta segurar aqui nesse botãozinho por 3 segundos, ele vai mostrar as subcategorias, se não tiver nada ele volta para a tela inicial, clica aqui, segura 3 segundos, tem o submenu então, ele vai começar ali a monitorar os batimentos cardíacos, a mesma coisa desse daqui, puxa aqui, clica aqui, e ele vai começar a monitorar. Olha a diferença, esse vermelho aqui está mais para rosa, tá vendo? Porém, o branco aqui no B57 é mais encarnado do que aqui no T88. É a mesma coisa, os menus são o mesmo, só vai mudar mesmo os ícones, né? A animação deles e a ordem que eles estão agrupados, e nada mais. Continuando aqui, é um smartwatch que eu gostei bastante também, só não gosto muito desses smartwatches, que eu controle apenas por esse botão, porque atrapalha um pouco, e vocês tem que estar sempre segurando ele, para poder passar para as subcategorias. Tem o controlador de música também, né? Controlador de multimídia. E agora vamos para o próximo, que é o TF8. De todos esses aqui, o TF8 é o mais escrotinho, escrotinho por quê? Ele é um smartwatch que também tem a mesma autonomia de bateria, né? Uma semana de uso com tudo ligado, e até 12 dias com ele desconectado do smartphone, com o Bluetooth desligado. Tem uma pulseira também, que vocês podem estar trocando, porém, essa pulseira aqui fica com um pininho agarrado aqui, nessa saliência que nós temos aqui no fundo, tá vendo? Isso aí já é um ponto que eu não gostei. Lá no vídeo de unboxing, primeiras impressões, já falei tudo a respeito disso. A parte de baixo dele, é a que eu achei mais bonita, em relação aos demais. Parece com a do Apple Watch, ou então com os modelos da Evo. Tem essa parte aqui do fundo bem mais bonita, bem mais feita, bem melhor acabado. Olha lá, show de bola mesmo, em relação aos outros smartwatches. Deixa eu ver aqui o P70 também, tá vendo? Ele ganha de lavada, em relação aos outros dois, pelo menos em design. Mas quando a gente vir aqui pra frente, aí é que a caganeira começa. Olha só, as rebarbas que esse smartwatch tem. E se vocês já estão acostumados em acompanhar os vídeos aqui do canal, já sabem que eu sou extremamente perfeccionista, né? Não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, porém, o que fez eu abandonar esse smartwatch, não gostar dele, foi definitivamente esse acabamento aqui. Ele é um smartwatch da Beckey, o mesmo smartwatch, a mesma fabricante aqui do T88, valeu? Então, não tem porquê ele ter esse mau acabamento. Olha pra lá. Aqui no T88, ele é bem certinho, bem bonito, todo bem acabado, não tem nenhum tipo de rebarba. Show de bola. Enquanto aqui, olha isso que esculhambação. Mas esquecendo essa parte aqui, né? Esquecendo essa parte aqui da rebarba, essa caganeira. Ele é um smartwatch também, com controle através apenas desse botãozinho aqui de baixo. Vocês vão clicando no botão, ele vai passando os menus, e se tiver subcategoria, basta clicar aqui nele, e vai entrar, olha lá, alarme, encontrar o smartwatch, o smartphone aliás, cronômetro, e vai voltar aqui pra tela principal. Nós temos mais watch faces, temos essa aqui, uma, duas, três. Só temos três. A que eu mais gosto é essa aqui, que fica mais bem detalhada. Tá vendo? A tela dele é legalzinha também, tem uma cor um pouco mais lavada do que os outros smartwatches. Esse aqui é o que tem a cor mais desbordada, porém, é um smartwatch muito legal, muito interessante também. Vocês podem estar trocando a pulseirinha dele. Ele vem essa pulseira aqui, mais ou menos parecendo uma borracha, ela estica um pouquinho, olha lá. Tem a fivela aqui, bem interessante, de aço escovado, não é aço escovado não, aço inoxidável, com essas duas fivelas, bem bonito. Fica bem legal aqui no pulso, porém, o que mata ele é só essa rebarba. Claro que eu não vou utilizar um smartwatch desse, pra ir pra uma reunião importante, uma festa mais executiva, alguma coisa assim, porque ele é bem pobrezinho, olha lá, bem xing-ling mesmo. Tem cara daqueles smartwatches de 23 reais, aquele D13, mas o D13, quando eu olhei, ele não tem essa rebarba aqui, porém, não sei se é essa unidade minha, que veio com essas rebarbas, ou se todos eles são assim, enfim. Vamos passar agora, para o último smartwatch, que é o smartwatch com a tela redonda, e essa pulseira aqui de aço, a pulseira milanesa, bem bonita, é o Umidig Watch 2. Ele é um smartwatch bem bonito, que conta com esses detalhes aqui, essas bolinhas rodeando, contornando toda a tela, ele também funciona com esse botãozinho aqui, que serve para ligar, bloquear ou desbloquear a tela, e é full touch, e também tem o vidro de 2.5D curvado, olha lá os detalhes, bem colado, não tem nenhum tipo de rebarba, está vendo? É um smartwatch bem bonito, na parte de trás, é a mesma coisa, os seus sensores ópticos, e o lugarzinho ali, para fazer a recarga. A tela é a mesma coisa, uma tela de 1.3 polegadas, com proporção de 240 por 240 pixels, é a mesma tela de todos os outros 4 smartwatches, tá bom? Vocês clicando aqui na tela, esperando, ele não vai trocar o watchface, vai mostrar algumas informações, e a carga da bateria, ele funciona assim, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e os seus menus, é de cima para baixo, vai ter aqui câmera remota, o aplicativo para controle de multimídia, nós temos aqui também o cronômetro, nós temos aqui suas configurações, configurações de brilho, e aqui vocês podem estar trocando, as watchfaces dele, tem uma, duas, e três, vamos colocar essa aqui, olha lá, e agora respondendo a pergunta, que todos vocês fazem, qual deles aqui, vale mais a pena comprar, qual é o melhor, e qual tem o melhor custo benefício, bom, em relação ao custo benefício, todos estão ali, no mesmo patamar, são smartwatches de 100 reais, é de 100, 120 reais, no máximo, quando tem um cupom de desconto, eles podem chegar, até 80 reais, vou deixar o link na descrição do vídeo, de todos eles, cada um tem o seu cupom de desconto, para deixar o preço daquele jeito, valeu, e nesses aqui, eu já vou tirar aqui logo do vídeo, o TF8, por causa do acabamento, né, é claro, então, isso aqui para mim, é um padrão aqui, bem essencial, o smartwatch tem que ter um bom acabamento, tem que estar bem colado, e não pode ter essas rebarbas, olha isso, então, do vídeo eu já tiro ele, vamos tirar ele, colocar aqui no canto, lembrando que é só por causa do seu acabamento, valeu, porque sistema, tela, bateria e construção, é a mesma coisa dos outros, ele só vai ser desclassificado, por causa do acabamento, então, vamos tirar ele aqui do meio, vamos ficar apenas com esses quatro, desses quatro aqui, qual eu gostei mais, bom galera, como eu já disse, que todos eles possuem, a mesma tela, a mesma autonomia de bateria, o mesmo sistema, é a grande maioria deles aqui, possui aquele chip Nordic NF, acho que é 52, 838, tá bom, o mesmo sistema operacional, só vai mudar ali, a ordem dos menus, é a figurinha e só, porque tudo é a mesma coisa, então, vai mesmo aqui do gosto de vocês, se vocês querem um smartwatch com a tela quadrada, se vocês querem um smartwatch com a tela redonda, como é o caso aqui do Umidig Watch 2, ele possui aqui duas pulseiras, além dessa aqui de aço milanês, ele vem com uma pulseira de couro também, de couro não, de silicone, uma pulseira bem bonita, esse aqui, o P70, vocês podem estar trocando a pulseira também, então, na minha opinião, se eu fosse escolher, eu ficaria com o F8, por ser um smartwatch mais pesado, mais robusto, e tem aqui cores bem mais nítidas, são cores bem mais saturadas, tem um brilho maior, e ele fica ali mais bem sofisticado no braço, olha lá, fica bem mais bonito, bem mais esportivo, tá vendo? Então, eu escolheria em primeiro lugar, o F8, e em segundo lugar, o Umidig Watch 2, eu estaria bem servido aí, em relação a smartwatch, um com a tela convencional, com essa pulseira esportiva, que eu posso estar trocando por diversos outros modelos aí do mercado, e o outro com a tela redonda, que eu também posso estar trocando a pulseira por qualquer uma outra aí do mercado. Mas e você aí do outro lado, já tem algum desses smartwatches? Até mesmo o Dr. Feio, o TF8, com esse mau acabamento dele? Tem! Qual deles vocês gostaram mais, e qual chamou mais a sua atenção? Deixa aí embaixo nos comentários, e vamos comentar bastante a respeito desses smartwatches, valeu? Se você gostou desse vídeo de hoje, não esquece de curtir, compartilhar com todos os seus amigos, redes sociais e grupo, traja essa galera pra cá, e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu joinha, ativar o sininho de notificações, galera, e se vocês gostam aqui do canal Fabio Tech, ativa a opção todas do sininho de notificações, tá bom? Porque o YouTube não está notificando das postagens dos meus vídeos. Então, se você não quer ficar por fora de nada que acontece aqui no canal, ativa o sininho de notificações e marca a opção todas, valeu? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Fabio, eu te encontro no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!